A CIDADE NO BRASIL 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 A CRISE RODRIGS A Paz do Senhor Jesus Que Deus honra a sua fé Em nome de Jesus Cristo A Juliana Maria A Paz do Senhor Abençoada A Sueli Isabel Também conosco Ouvado seja Deus Deus é maravilhoso E fiel nas nossas vidas Ele está no controle de tudo Confia no Senhor Ore com fé Determinando aí o seu milagre Cauã Pereira A Paz do Senhor Jesus A Lourdes Soares A Paz do Senhor Que Deus abençoa Lourdes Você e toda a sua família Eliane Santos Da CIDADE DE CARIRI Que Deus abençoa aí Eliane Você e toda a sua família Louvado seja Deus Rosélia Tobias A Paz do Senhor Jesus Cristo A Bárbara abençoada Que Deus abençoa você aí Bárbara Em nome de Jesus Abençoa toda a sua família Que Deus venha honrar a sua fé E honrar a fé de cada irmão Que já se encontre nessa oração E também os demais Que ainda vão entrar Que através de você Está compartilhando aí oração Deixando o like no YouTube Você vai estar ajudando Essa pessoa A entrar na oração E que ela também Venha receber as bênçãos do Senhor Osmar Rogério A Paz do Senhor Jesus Cristo Deus é maravilhoso A Juliana Santana Também conosco Ana Cardoso A Paz do Senhor Jesus Que Deus abençoa Maria Auxiliadora Que Deus honra a sua fé Em nome de Jesus Deus é maravilhoso Deus é fiel Também conosco A Silvana Alves A Paz do Senhor Jesus Cristo Silvana Que Deus honra a sua fé Abençoa a sua vida E toda a sua família Também conosco A Joyce Gladys A Paz do Senhor Que Deus abençoa A Priscila Mendes Entrando aí Já determinando o milagre Que Deus abençoa Priscila E você e toda a sua família Louvado seja Deus Passa no YouTube Compartilhe irmãos Compartilhe essa oração Deixe o seu like Ajuda aí a obra do Senhor Deus é maravilhoso Você está compartilhando aí Essa oração Deixando o like Você vai estar ajudando vidas Não é mesmo? Silvana Alves Que Deus abençoa Vanusa Monteiro A Paz do Senhor Jesus Abençoada Que Deus honra a sua fé Elizabeth Rocha A Paz do Senhor Jesus Cristo Que Deus venha aí Abençoar a Irone Em nome de Jesus Louvado seja Deus Rosilda Gonçalves A Paz do Senhor Jesus Cristo Deus é maravilhoso Deus é fiel Move aí a sua fé irmão Move a sua fé irmã Coloque aí o copo com água A garrafa com água A peça de roupa Fotografia do seu ente querido Vamos mover com a nossa fé Que eu creio que o nosso Senhor Jesus Vai estar passando Tocando um gino Visitando Abençoando Mudando o diagnóstico Creia, confia Coloca aí diante do Senhor Louvado seja Deus Sadraque Oliveira A Paz do Senhor Jesus Cristo O Marcos Vinícius A Paz do Senhor Que Deus abençoa Louvado seja Deus Você que está desempregado Ou alguém da sua família Coloca aí o currículo A carteira de trabalho Vamos mover com a nossa fé Porque eu creio Que através dessa oração Deus vai estar abrindo portas de emprego Vai estar te abençoando Abençoando aí O seu ente querido Daniel Meida A Paz do Senhor Jesus Cristo Mônica Nascimento Abençoada A Paz do Senhor Que Deus honra a sua fé Cada vez mais e mais Louvado seja Deus Deus é maravilhoso Quem mais A Rosa Maria A Paz do Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoa a sua vida Abençoa a sua família Irmã Rosa Também conosco A Joyce Nascimento A Paz do Senhor Jesus Cristo Que Deus venha abençoar E Joyce Todos que você deixou o pedido de oração E você tem um pedido de oração Se você puder Deixe nos comentários Se você não quiser Está colocando aí nos comentários Esteja aí apresentando ao Senhor Apresenta ao Senhor A sua causa Nesta noite Através dessa oração Do livramento Coloca aí o nome Dessa pessoa aí Que está precisando De oração Apresenta a ela aí Em nome de Jesus Porque eu creio Que o nosso Senhor Jesus Vai estar visitando E vai estar abençoando Em nome de Jesus Cristo Conosco Leonora Fernandes A Paz do Senhor Jesus A Dirce Teresinha Alves A Paz do Senhor Que Deus abençoa Louvado seja Deus Deus é maravilhoso Quem mais Está conosco Osmar Silva A Paz do Senhor Jesus Cristo Deus é maravilhoso Josenilda Gomes A Paz do Senhor Abençoada Louvado seja Deus Que Deus venha abençoar Cada vez mais A vida de cada irmão A vida de cada irmã Que está aí Se prontificando A orar A clamar O nome do Senhor Creia Que você não vai sair Da mesma maneira Não é em vão Você está orando E clamando O nome do Senhor Deus já está operando Já está abençoando A sua vida Também conosco Que Deus abençoa A Marta Helena Junto com o Luciano Que Deus abençoa Marta Em nome de Jesus Cristo A Solange Almeida A Paz do Senhor Abençoada Que o Senhor Venha abençoar você E toda a sua família Deixando o pedido De oração Pela família Que Deus abençoe Sua família Em nome de Jesus Elis Santana Que Deus abençoe Você e a sua família Em nome de Jesus Cristo Ovado seja Deus Renata Gabriel A Paz do Senhor Que Deus abençoa O nosso irmão O nosso irmão Leandro Paz Que Deus abençoe Leandro Você Andressa O Benício E toda a sua família Em nome de Jesus Cristo Valdir Targino A Paz do Senhor José Luciano Também conosco Ovado seja Deus Compartilhe irmãos Ajuda aí a obra Do Senhor A alcançar vidas Famílias É irmãos Você compartilhando Você está ajudando Famílias Ovado seja Deus Deus é maravilhoso Quem mais Clarismundo Clarismundo Pereira Que Deus abençoa O Márcio Carvalho Também conosco Que Deus abençoa Márcio Você Alexandre E toda a família Em nome de Jesus O Márcio E também o Leandro Paz Ela é dali da cidade De Salto, São Paulo Junto conosco Que Deus abençoa Amara Nascimento A Paz do Senhor Abençoada Que Deus abençoe E honra cada vez mais A sua fé Em nome de Jesus Ovado seja Deus Alexandre Coleng Rosângela Mendes A Paz do Senhor Jesus Cristo Antônia Roberta A Paz do Senhor Que Deus honra a sua fé Em nome de Jesus Eva Martins Que Deus abençoa A Arevaldo Simões Ovado seja Deus Deus é maravilhoso Deus é fiel Vai movendo aí Irmão Move aí com a sua fé Irmã Move com a sua fé Coloca aí diante Do seu aparelho A peça de roupa Do seu ente querido A fotografia Esse documento Essa chave aí Seja do seu automóvel Seja aí Ovado seja Deus Do seu comércio Da sua empresa Coloca aí diante do Senhor As coisas estão indo mal Coloca diante do Senhor Move a sua fé Vai determinando aí O seu milagre Esse pedido de exame Ou resultado aí Que não foi favorável Você está triste Com o resultado Coloca diante do Senhor Ovado seja Deus Apresenta a sua causa A Deus Confia Que o nosso Deus Ele é todo poderoso Para mudar tudo Para mudar a situação Diagnóstico Para fazer uma reviravolta Na sua vida Uma reviravolta Na sua família Em nome de Jesus O nome dele Vai ser glorificado Você vai dar glória A Deus Por essa benção Recebida Das mãos do Senhor Não é mesmo Marcos Paz de Almeida Paz do Senhor Jesus Que Deus abençoa Maria Gorete Rezende Amado seja Deus Rita de Cássia Paz do Senhor Jesus Cristo Deus é maravilhoso Quem mais Quem mais Nessa oração maravilhosa Do livramento Onde Deus tem livrado Tem curado Tem transformado vidas Tem transformado famílias Ovado seja Deus Deus é maravilhoso Vai movendo a sua fé Paula Lisboa Move aí a sua fé Paula Lisboa Que Deus abençoa Lucinéia Benjamim A paz do Senhor Jesus Cristo Deus é maravilhoso Que Deus abençoa Você que está aí Pelo canal Tângulo 2 Que Deus abençoa Sua vida Abençoa sua família Em nome de Jesus Cristo Eliane Santos Da cidade de Coruri Pelagos Que Deus abençoa A Luciane Arada A paz do Senhor Abençoada Que Deus honra a sua fé Cada vez mais e mais Cláudio Leis Rodrigues Valdinei Santos Que Deus abençoa Deus é maravilhoso Quem mais Nesta oração maravilhosa Poderosa Deus é fiel na tua vida Carlos Alberto Luiz Também conosco Que Deus honra a sua fé Cristina Mello A paz do Senhor Jesus Cristo Jacno Vanderson Santos A paz do Senhor Que Deus continue aí Honrando cada vez mais e mais A sua vida Na miscelênia E na obra Em Salto São Paulo E o culto Quarta-feira Jacno Vanderson Vai ser poderoso Vai ser maravilhoso Culto de Libertação Quarta-feira Junto aí com Jacno Vanderson A Messilene O Marcio Carvalho Os irmãos que estão Em frente da obra Junto com o nosso Pastor Eudeí E os irmãos Que vão estar Indo também Junto com a Sabrina E a Alice Vai ser tremendo Vai ser poderoso Não perca o culto Quarta-feira Às 19 horas Patrícia Oliveira Que Deus abençoa Ovado seja Deus Elane Souza A paz do Senhor Jesus Que Deus honra a sua fé Tá ali a paz A paz do Senhor Jesus Cristo A nossa irmã Izonete Silva A paz do Senhor Jesus Que o Senhor Venha consolar A Izonete Seu coração Em toda a família Em nome de Jesus Venha confortar Venha abençoar Em nome de Jesus Denise Gonçalves A paz do Senhor Jesus Cristo Deus é maravilhoso Jacno Vanderson Santos Está dizendo aqui Vai ser forte Vai ser forte O culto quarta-feira Vai ser forte Em nome de Jesus Vai ser benção Não perca irmãos Não perca O culto quarta-feira Em Salto São Paulo E também em água Cumprida Às 19 horas Rosângela Mendes A paz do Senhor Jesus Cristo Deus é maravilhoso Quem mais Chegando aqui nessa oração Abençoada A Rafaela Alves Abençoada A paz do Senhor Jesus Cristo Senti falta o seu aqui Senti falta do seu abraço Você não me deu abraço Depois do culto Que Deus abençoe a sua vida Jeane Abreu A paz do Senhor Jesus Que Deus honra a sua fé Deus é maravilhoso Quem mais Letícia Torquata A paz do Senhor Jesus Deus é maravilhoso Deus é fiel Quem mais Chegando nessa oração Maravilhosa Isabela Ferreira Que Deus abençoe Isabela Você e toda a sua família Em nome de Jesus Francisca Lopes A paz do Senhor Que Deus abençoa Lora Eri Deixando o pedido de oração Que Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Abençoe todos Que você deixou o pedido de oração Nos comentários Ronaldo Oliveira Também conosco Que Deus abençoe Honra a sua fé Em nome de Jesus Já vai entrando aí na oração Irmãos Crendo aí na sua bênção Crendo no seu milagre Ore com fé Determina aí Em nome de Jesus Ovado seja Deus Mayra Ferreira Também conosco Ângela Maria A paz do Senhor Jesus Luiz Ferreira Junto com a Dona Cleusa Que Deus abençoa Ana Lúcia Maia Que Deus abençoa Abençoa sua família Rejane Mara Abençoada A paz do Senhor Jesus Solange Paranhos A paz do Senhor Jesus Cristo Deus é maravilhoso A nossa irmã Eva Lopes A paz do Senhor Irmã Eva Sentir falta da senhora aqui Da família Junto conosco Aqui no culto da família Que Deus abençoe aí Em nome de Jesus Luana Luisa Também conosco A Sandra Rezende A Gisele Gamarra Josenilda Gomes Também conosco Que Deus abençoa Ovado seja Deus Eu creio Irmã Eva Que o Senhor Jesus Está visitando E tocando na Josineide Esse câncer Vai ser repreendido Eu creio Em nome de Jesus Essa enfermidade Não é para a morte Mas para a glória de Deus Ovado seja Deus Rosângela Federico Ribeiro Também conosco Que Deus abençoa A Carolina Ferreira Que Deus abençoa Carolina Você e toda a família A Branca Eudi Que Deus abençoa A Branca Ovado seja Deus Quem mais Quem mais chegando Nessa oração maravilhosa Oração poderosa Onde Deus já está operando Eu creio irmãos Eu creio Que Deus já está operando Através aí Da nossa fé De estarmos nessa corrente De oração João Pedro Hilarino A paz do Senhor Jesus Cristo Jaqueline Gonçalves Que Deus abençoa Ovado seja Deus Deus é fiel e verdadeiro Não é mesmo Elisabeth Silva Isaia Santana A paz do Senhor Que Deus honra a sua fé Em nome de Jesus Cristo O Elbert Teixeira Também conosco Que Deus abençoa Ovado seja o nome do Senhor Marivana Xavier A paz do Senhor Jesus Cristo Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Irmãos Deus é maravilhoso Ele é todo poderoso Fátima Mello A paz do Senhor A paz do Senhor Que Deus abençoa Ovado seja Deus Jaqueline Alcides Amaro Também conosco Iracy Silva A paz do Senhor Abençoado Patrícia Marina Chayana Rodrigues Que Deus abençoa Ovado seja o nome do Senhor Também conosco Andréa da Silva Glória Santos Que Deus abençoa Deus é maravilhoso Não é mesmo Neide Silva A paz do Senhor Jesus Que Deus honra a sua fé Cada vez mais e mais Regina Oliveira Abençoada A paz do Senhor Jesus Ovado seja Deus Deus é maravilhoso Quem mais Sumair Rodrigues de Carvalho Que Deus abençoa Marina Silva de Queiroz Também conosco Que Deus honra a fé da Senhora Laura Gomes A paz do Senhor Jesus Ovado seja o nome do Senhor Deus é maravilhoso Deus é fiel Quem mais Lidiane Elias Aldimara Aldimara de Lima Que Deus abençoa Giovana Vaz Deus é fiel Irmãos Rosângela Trindade A paz do Senhor Jesus Juliana de Jesus Também conosco Que Deus abençoa Que Deus honra a fé De cada irmão Honra a fé de cada irmã Valdenice Que Deus abençoa Valdenice Você e toda a sua família Ovado seja Deus Valdenice Silva Que Deus abençoa Quem mais Amanda Domingos A paz do Senhor Amanda Senti falta de vocês Aqui no culto Ana Cheira A paz do Senhor O pastor Hilton Souza Junto com a filha Anaís Em oração Que Deus abençoa Em nome de Jesus Amanda Silva Luiz Carlos Leme Olha aí os irmãos de fé Os irmãos de fé Entrando em oração Já determinando aí O milagre Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Você que está aí Pela primeira vez Sejam bem-vindos Em nome do Senhor Jesus Deus já está operando Seu favor Continue aí Orando E clamando O nome do Senhor Porque Ele vai operar Muito mais Através dessa oração Através da sua fé Vamos orar ao Senhor Vamos estar clamando O nome do Senhor Eu creio que você Já moveu aí a fé Colocando o copo com água A garrafa com água A peça de roupa A fotografia Eu creio irmãos Que você já moveu A sua fé aí E Deus vai operar Através da sua fé Oremos ao Senhor Soberano Deus Pai Todo-Poderoso Graças te damos Senhor Em nome de Jesus Ó Pai Rei da glória Deus fiel e verdadeiro Toda honra e toda glória Meu Pai Através dessa oração Seja dada somente Ao Senhor Meu Pai Ah Jesus Eu creio meu Deus Eu creio que o Senhor Já está manifestando O teu poder Meu Pai Através dessa oração Através da súplica Desse irmão E dessa irmã Ó Pai Senhor eu creio Jesus Que o Senhor Já está operando Meu Pai O Senhor Já está abençoando Senhor A vida desse irmão A vida dessa irmã Ó Pai Ah Jesus Maravilhoso Que o Senhor Meu Deus Vem estar Senhor Tocando meu Pai Toca Jesus Toca do alto da cabeça Até as plantas Dos pés desse irmão E dessa irmã Que se encontra Clamando nesse momento Pai Que se encontra orando Ah Jesus Maravilhoso Muitos meu Senhor Não tiveram um dia bom Meu Pai Não tiveram um dia feliz Meu Senhor E se encontra Nesse momento Meu Pai Pedindo meu Deus Maravilhoso Para que o dia de amanhã Venha ser diferente Pai E eu creio E eu creio Jesus Que vai ser diferente Meu Senhor Essa madrugada E o dia de quarta-feira Como também Senhor Todos os outros dias Vão ser diferentes Na vida desse irmão E dessa irmã Porque nós não aceitamos Senhor O levante do inimigo Nós não aceitamos A tristeza A angústia Meu Pai Não aceitamos Meu Deus Deus maravilhoso Porque o Senhor É quem se encontra Ali junto com eles Meu Pai Ah Jesus Maravilhoso Ah Deus fiel Enquanto outros Ali Senhor Se encontram Orando e clamando Pai Para te agradecer Meu Deus Oh Jesus Oh Jesus Maravilhoso Continue abençoando Continue honrando Meu Pai A vida desse irmão A vida dessa irmã Senhor Aleluia Oh Deus poderoso Que mesmo Meu Pai Estando passando Por momentos bons Ou por momentos ruins Meu Senhor Ele se encontra Em tua presença Pai Ele se encontra Clamando ao Senhor Ah Jesus Eu creio Meu Deus maravilhoso Que as bênçãos Do Senhor Vão vir sobre a vida De cada um Meu Pai Eu creio Jesus Que as janelas Dos céus Estão sendo abertas Nesta noite Meu Pai Para abençoar Esse irmão E para abençoar Essa irmã Meu Pai Ah Deus todo poderoso Meu Deus maravilhoso E essa causa Jesus Que esse irmão Está clamando Essa causa Senhor Que essa irmã Está clamando Nesse momento Jesus Que estão ali Colocando em tuas mãos Pai Eu creio Eu creio Jesus Que o Senhor Está entrando Com a providência Em nome de Jesus Pai Eu creio Deus todo poderoso Que o Senhor Está enviando A resposta Está enviando A solução Ah Jesus Eu creio Pai todo poderoso Meu Deus maravilhoso Que eles vão ter notícias Meu Pai Boas notícias Notícias maravilhosas Das mãos do Senhor Oh Pai Ah Senhor Da glória Talvez meu Deus Eles se encontram ali Preocupados Meu Senhor Com esse problema Preocupados Com a família Pai Senhor A família Tem sido causa De grandes preocupações Em nossas vidas Senhor Eu peço Que o Senhor Pela tua misericórdia Vem estar cobrindo Com teu sangue A cada família Nesse momento Jesus A família Desse irmão A família Dessa irmã Jesus Que está ali Em oração Que está ali Em súplica Que está ali Intercedendo Jesus Visita meu Senhor Visita nesse momento Essa família Papai Visita lá Senhor Vai lá meu Pai Vai lá Jesus Vai lá no lar Dessa família Vai lá no lar Desse irmão No lar dessa irmã Vai lá meu Senhor Nos familiares Meu Deus Passa lá Jesus Passa lá Jesus Passa lá Senhor Oh Jesus maravilhoso Quantas vezes nós clamamos Passa na nossa casa Passa Jesus Passa na casa desse irmão Passa na casa dessa irmã Jesus Tem misericórdia meu Pai Tem misericórdia Jesus O Senhor sabe o que está acontecendo Meu Pai O Senhor sabe meu Senhor A dor que eles estão passando O sofrimento meu Deus Que eles estão vivendo meu Senhor Jesus talvez o sofrimento Ele é com os filhos O sofrimento é com o esposo O sofrimento é com a esposa O sofrimento são com os pais Meu Senhor Meu Deus Talvez é com os irmãos Oh Jesus Meu Deus maravilhoso Tem misericórdia Toca meu Pai Toca Senhor Toca nessa família Toca Senhor Quebrando a maldição Quebrando a inveja Oh Jesus Joga por terra meu Pai Todo levante do maligno Senhor Joga por terra meu Senhor Essas contendas Essas brigas meu Senhor Que tanto tem feito Teu servo A tua serva sofrer Tanto tem feito Ele e essa mãe sofrer Jesus Oh meu Pai Tamanha rebeldia Na vida desse filho Repreenda Senhor Essa rebeldia Liberta esse filho Jesus Liberta essa filha Meu Senhor Repreenda também Senhor As más companhias Jesus Tem misericórdia Pai Muda Muda meu Pai Muda ali Senhor Ah Jesus Tem misericórdia Papai Cobre com teu sangue Essa família Meu Deus poderoso Meu Deus maravilhoso Que estão sofrendo ali Meu Senhor Ah Jesus Quantos trabalhos Tem sido feitos Para destruir essa família Para essa família Não ter felicidade Para essa família Não ter paz Senhor Quantos trabalhos Tem sido feitos Jesus Contra essa família Meu Pai Para ver na miséria Para ver na escassez Jesus Tem misericórdia Pai Tem misericórdia Vai quebrando esses trabalhos Nesse momento Senhor Quebra Desfaz meu Pai Desfaz meu Pai Desfaz Jesus Oh Deus todo poderoso Talvez ali meu Pai A maldição hereditária Essa família Já vem sofrendo Senhor Há anos e anos Meu Pai Mas eu creio Que o Senhor É todo poderoso Para estar quebrando ali Meu Pai Todo pacto Para estar quebrando E desfazendo Todo o mal Senhor Ah Jesus Maravilhoso É somente o Senhor Meu Pai Que pode mudar Essa situação Então muda Jesus Muda Jesus Tem misericórdia Meu Pai Oh Jesus Tira esse peso Também Esse peso Nessa casa Meu Senhor O peso ali Meu Deus No qual toda a família Tem sofrido Tem sofrido ali Meu Senhor Com pressão Oh Jesus No qual ali A família Meu Pai Não consegue Ter paz Dentro de casa Ter felicidade Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Tem misericórdia Vai quebrando agora Todo esse mal Vai desfazendo Todo esse mal Jesus Senhor Da glória Repreenda também Senhor Essas enfermidades Que tem assolado Toda essa família Oh Jesus Tem misericórdia A cada dia É um que está ali Doente Meu Pai Oh Senhor E toda a família Sofre por isso Jesus Porque eles amam Um ao outro Meu Pai Oh Senhor Quebra agora Queima 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 Jesus Repreende Repreende Jesus Querido Esse espírito de enfermidade Que assola Essa família Meu Senhor Joga ele por terra Senhor Jesus Joga por terra Jesus Oh Deus Todo poderoso Que o Senhor Também vem Estar cobrindo Com teu sangue As criancinhas Jesus Dessa família Meu Pai Oh Deus querido Que essas criancinhas Que todos os dias Ali Meu Pai Alguma coisa Que acontece Senhor Tem dia Que é perturbação É inquietação Outro dia Meu Pai Estão enfermas Estão doentes Oh Jesus Oh Jesus Vai repreendendo Vai repreendendo Senhor Vai jogando Por terra Meu Pai Tudo que tem Afligido As crianças Senhor E tem tirado A paz Ali Senhor Jesus Que tem usado As criancinhas Para tirar a paz Ali dos pais Dos responsáveis Senhor Vai queimando Agora Toda essa Perturbação Que perturba De dia E de noite Que não deixa Essa criança Dormir Oh Jesus Vai repreendendo Agora Meu Pai Vai libertando Vai libertando Essa criança Vai fazendo Uma limpeza Espiritual Dentro dessa casa Faz uma limpeza Espiritual Nessa família Jesus Senhor Talvez Meu Pai São até os adultos Que estão perturbados Jesus Oh meu Deus Poderoso Vai repreendendo Toda a perturbação Senhor Na vida desse homem Dessa mulher Jesus Talvez o que está Perturbado ali É o esposo É a esposa Meu Pai Oh Jesus No qual ali Meu Pai Esse homem Essa mulher Já não sabe Mais o que fazer Jesus Tem misericórdia Vai tirando A perturbação Da vida Dessa mulher Vai tirando A perturbação Da vida Desse homem Ah Jesus Maravilhoso Talvez ali Meu Pai O que está tirando Sossego A paz Meu Deus querido Essa família Meu Senhor Seja esse casal Meu Pai Que não está dando Certo Senhor Esse casal Que só sabe Brigar de noite Oh Jesus Vai quebrando As barreiras Vai jogando Por terra As muralhas Senhor Na vida Esse casal Repreenda O divórcio Repreenda A separação Repreenda A inveja É Jesus Quantos casais Estão sofrendo Por inveja Senhor Tem misericórdia Pai Joga por terra Oh Deus Santo Eu creio Em nome de Jesus Que o Senhor Está restaurando Casamentos Está restaurando Relacionamentos Pai Eu creio Que o Senhor Está restaurando Namoro Restaurando Noivado Em nome de Jesus Meu Pai Que todo levante Meu Pai Do inimigo Na vida Desse casal Está sendo Jogado por terra Em nome de Jesus Oh Pai Oh Deus Todo poderoso Se tem Meu Senhor Algum trabalho Que foi feito Para destruir O relacionamento Desse homem Dessa mulher Para destruir Esse casamento Para destruir Esse noivado Para destruir Esse namoro Eu creio Em nome de Jesus Que o Senhor Está desfazendo Está repreendendo Ah Jesus Maravilhoso Eu creio Senhor Que tudo Está sendo Restaurado Na vida Sentimental Desse homem Dessa mulher Ah Senhor Da glória Toca também Senhor Na vida Desse homem Que está Sozinho Na vida Dessa mulher Que está Sozinha Senhor Jesus Jesus Se se encontra Ali Nesse momento Tristes Pai Angustiado Senhor Tristes Com a vida Sentimental Que o Senhor Venha tirar Essa tristeza Venha tirar Essa angústia Ah meu Senhor Tira Tira Essa solidão Meu Pai Oh Rei Da glória Que o Senhor Venha preparar O melhor Para esse homem O melhor Para essa mulher Jesus Maravilhoso Oh Santo De Israel Oh Deus Todo poderoso Se eles estão Ali Senhor Com a vida Sentimental Amarrada Vai desamarrando Senhor Se está travada Vai destravando O Senhor Da glória Ah Deus Santo Deus maravilhoso Que o Senhor Meu Deus Venha estar Abençoando A vida financeira Dessa família Ah Jesus Se eles estão Passando ali Meu Pai Por alguma necessidade Senhor Jesus maravilhoso Eu te peço Oh Pai Que o Senhor Venha levar Bonança Meu Senhor Venha entrar Com a providência E venha estar Abençoando Meu Senhor Em nome de Jesus Oh Pai Que o Senhor Não venha Deixar faltar nada Mas que o Senhor Venha suprir Em todas as necessidades Dessa família Oh Santo de Israel Oh Deus Todo poderoso É no nome No sangue De Jesus Oh Pai Que eu repreendo Esse devorador É no nome No sangue De Jesus Cristo Que eu repreendo Esse cortador Esse migrador Essa miséria Na vida Dessa família Meu Senhor Em nome de Jesus Oh Pai Oh Deus Santo Abençoa os animais De estimação Senhor Se tiver algum Ali doente Meu Pai Que o Senhor Venha tocar neles Nesse momento E venha repreender Essa enfermidade Para a glória Para a glória do teu nome Se esse animal Senhor Não está comendo Jesus Toca Toca Meu Senhor Porque eu creio Jesus Eu creio Senhor Que esse animalzinho A partir de agora Senhor Vai começar a comer A beber Vai estar feliz Meu Senhor Da clora Vai estar bem Com saúde Para a glória Do teu santo nome Que toda enfermidade Na vida desses animais De estimação Saia Oh Santo de Israel Que toda inveja Saia Deus maravilhoso Deus Todo-Poderoso Abençoa Senhor Abençoa Deus Poderoso Tudo que essa família Tem Senhor Meu Deus O tema ali Meu Pai Material Senhor Vai abençoando Jesus Seu inimigo Está ali Senhor Oh Deus Santo Fazendo estragar Meu Pai Ah Jesus Que o Senhor Venha repreender agora Em nome de Jesus Venha abençoar Venha abençoar Ali Senhor Porque se for o Senhor Quem deu meu Pai O inimigo Não tem poder de tocar Oh Santo de Israel Abençoa Jesus Maravilhoso Vai passando também Senhor Nessa pessoa Que está nesse hospital Enferma Acamada Na UTI Senhor Toca nela Jesus Toca nessas vidas Agora Senhor E na autoridade No nome de Jesus Que essa enfermidade Venha cair por terra Oh Senhor da glória Porque eu profetizo Cura No nome de Jesus Cristo Que seja curado Que seja curada Para a glória de Deus Oh Senhor da glória Vai tocando No alto da cabeça As plantas dos pés Meu Senhor Porque eu não sei O que está acontecendo Qual enfermidade é Meu Pai Mas Tu sabes Jesus Então toca Senhor Toca na dor Toca na dor Senhor Toca na enfermidade Oh Senhor da glória Porque eu creio Que a dor está caindo por terra A enfermidade está caindo por terra Essa pessoa está sendo curada agora Em nome de Jesus Cristo Senhor eu creio Que esse câncer Meu Senhor Não é para a morte Mas para a glória de Deus Oh Senhor Eu creio Que o Senhor Está tocando Nesse câncer agora E todo câncer Célula cancerígena Cai por terra agora Em nome de Jesus Cristo Oh Deus maravilhoso Eu creio Jesus Que o Senhor Está arrancando o nódulo Está arrancando o tumor Oh Senhor Não importa o tamanho Que esteja Senhor Mas eu creio Que Tua mão poderosa Está sobre a vida Desse homem Dessa mulher Arrancando esse nódulo Arrancando esse tumor Arrancando esse cisto Ah Jesus maravilhoso Que o Senhor Esteja à frente Ali meu Pai Nesse bloco cirúrgico Onde essa pessoa Está lá Nesse momento Passando por cirurgia Ou vai passar por cirurgia Meu Senhor Esteja lá Meu Deus maravilhoso Oh Senhor Jesus Esteja meu Senhor Ali com os médicos Meu Pai Usa as mãos deles Meu Senhor Jesus E que essa cirurgia Venha ser uma benção Meu Senhor Ah meu Deus maravilhoso Mas eu também Senhor em nome de Jesus Profetizo Uma recuperação Maravilhosa Senhor Uma ótima cicatrização Oh Senhor Dos exércitos Deus maravilhoso Que o Senhor Venha tocar Nessa pessoa Que está com feridas Meu Pai Talvez meu Senhor O Teu serva Tua serva Já se encontra Buscando a cura Meu Deus Dessa ferida Há muito tempo E nada Dessa ferida Fechar Cicatrizar Mas eu creio Que a Tua mão poderosa Está tocando agora Está tocando agora Na vida desse homem Está tocando agora Na vida dessa mulher Está tocando agora Seja nessa criança E glória Ah Jesus maravilhoso Oh Senhor Pelos olhos da fé Eu já posso contemplar Essa ferida Cicatrizando Fechando Reache Cantaramanai Oh Senhor Dos exércitos É o Teu poder É o poder Do Senhor Jesus Cristo É o poder Do Rei da glória O médico Dos médicos Está te tocando E agora Sinta o toque De Jesus Sinta o toque De Jesus Cristo Oh Senhor Da glória Oh Deus maravilhoso Oh Senhor E se essa pessoa Meu Pai Que está ali Senhor Com essas alergias Pai Feridas pelo corpo De tanta alergia Oh Senhor O corpo todo Empolado Meu Pai Toca também Toca também Senhor Toca também Vai limpando Vai limpando agora Vai limpando esses caroços Vai limpando agora Jesus Vai tirando tudo Que aflige Oh Senhor Oh Deus maravilhoso Toca Senhor Toca Senhor Ah Jesus Jesus de glória Toca nessas vícias Senhor Que se encontra turvas Essas vícias Senhor Que já Meu Pai Esse homem Essa mulher Já não se encontra Mais enxergando Toca Senhor Toca vai jogando Vai jogando por terra Vai jogando por terra Vai jogando por terra Senhor Ah meu Deus Essa pessoa Vai enxergar Jesus Vai enxergar E vai glorificar O teu santo nome Tira essa barreira Tira esse impedimento Tira essa cegueira Oh Senhor Da glória Opera O milagre Na vida desse homem Opera O milagre Na vida dessa mulher Opera Senhor O milagre Na vida desse jovem Desse ancião Dessa criança Jesus maravilhoso Oh Santo Oh Deus Todo-Poderoso Oh Senhor Toca também Jesus Toca também Jesus querido Ali nos ouvidos Senhor Os ouvidos Que não estão mais ouvindo Meu Pai Toca Jesus Toca Jesus querido Vai tirando esse tampão agora Vai tirando esse impedimento Que essa pessoa Vem ouvir Vem ouvir Que Jesus cura Jesus cura Jesus cura Jesus cura Ah Jesus maravilhoso Aleluia Toca também Senhor Nessa boca Meu Pai Toca na fala Senhor Essa pessoa Não sabe falar Não sabe Não consegue glorificar Jesus toca Desprende agora Essa fala Tira todo impedimento E barreira Que essa pessoa Em nome de Jesus Vem dar um glória Bem alto Vem dar um glória Bem alto Dá um glória Irmão Dá um glória Irmão Ah Deus maravilhoso E essa coluna E essa coluna Que está travada Jesus Toca nela também Senhor Destrava essa coluna Essa pessoa Que não está conseguindo andar Está acamada Está acamada Está ali meu Senhor Só nem consegue ficar sentada Porque a coluna está travada Ah Jesus É momento do Senhor Tocar É momento do Senhor Tocar nessa coluna E destravar Tirar todo impedimento Meu Jesus Maravilhoso Que essa pessoa Meu Pai Vem dar um pulo agora Dessa cama Vem dar um pulo agora Dessa cadeira E vem assaltar bem alto E glorificar o teu santo nome Em nome de Jesus Oh Pai Oh Senhor Oh Deus maravilhoso Mas eu vou muito mais além Jesus Porque eu sei Que o Senhor É todo poderoso Que o Senhor É o médico dos médicos O Senhor É Deus Das causas impossíveis Essa pessoa Meu Pai Que se encontra acamada Não anda mais Jesus Está ali meu Senhor Ah meu Senhor Da glória Toca Toca Jesus Toca nessa vida Senhor Vai tocando ali Passando a tua mão poderosa Do alto da cabeça As plantas dos pés Tirando ali Meu Pai Todo impedimento Fraqueza Barreira Ah Jesus maravilhoso Fortalece ali Senhor Fortalece as pernas Fortalece ali Senhor A coluna Meu Pai Fortalece os pés Para que essa pessoa Em nome de Jesus Pelo poder do sangue De Jesus Cristo Venha dar um solto bem alto Eita Deus maravilhoso E venha andar para a glória Do teu santo nome Ai Deus maravilhoso Oh glória Eu creio Eu creio Jesus Eu creio que essa pessoa Vai andar Ah Senhor Ah Senhor Ah Deus maravilhoso O Senhor Tem o poder Até de ressuscitar O morto Meu Pai Ah Jesus maravilhoso Vai operando Vai operando Senhor Vai operando Jesus Vai operando Deus Todo poderoso Ah Senhor Essa pessoa que está ali Senhor Deus maravilhoso Sobre o poder ali Da cadeira de rodas Papai Jesus toca também Toca também Senhor Vai tocando Jesus vai tocando Essa pessoa vai andar Em nome de Jesus Cristo Deus fiel Deus de maravilha Que o Senhor Que o Senhor meu Pai Vem abençoar Vem honrar Tirando toda a enfermidade Meu Deus Ah Jesus maravilhoso Senhor Passa Jesus Passa meu Senhor Onde está essa mulher Em trabalho de parto Que está lá sofrendo Deus poderoso Deus maravilhoso Tira meu Senhor Tira lá meu Deus querido Tudo que tem atrapalhado Nesse parto acontecer Jesus Vai jogando por terra Vai jogando por terra Agora Ah Senhor Toda essa complicação Nesse parto Meu Senhor Guarda a mãezinha Guarda o filho Senhor Que ela venha ter um bom parto Essa criança venha nascer Saudável Meu Senhor Para a glória do teu nome Ah Jesus Se ela não está tendo dilatação Toca Jesus Faça com que ela venha ter dilatação Ah Jesus maravilhoso Abençoa o parto Abençoa também a gravidez Senhor Talvez essa mulher está sofrendo Está preocupada Está até em desespero Jesus Porque está tendo sangramento Está com medo ali De abortar a criança Senhor Jesus Vai tocando Vai tocando meu Pai Se foi algo feito Desfaz Oh Senhor da glória Se foi algum trabalho Que foi feito Para essa mãezinha Perder a criança Vai quebrando Vai desfazendo Oh Senhor Abençoa ali Essa gravidez meu Pai Segura essa criancinha No ventre meu Senhor Oh Senhor Glorifica o teu nome Que esse sangramento Venha cessar Em nome de Jesus Cristo Deus maravilhoso Oh Senhor Deus fiel e verdadeiro Deus maravilhoso Que o Senhor Meu Deus Vem estar abençoando Abrindo portas Pai É Jesus Quantos tem buscado Por portas de emprego Senhor Quantos estão buscando Também o primeiro emprego Que o Senhor Abençoa esse jovem Com o primeiro emprego Abençoa esse homem Essa mulher meu Pai Destravando tudo Meu Senhor E abençoando eles Jesus Abençoa Senhor Que eles venham ali Meu Pai querido Receber a ligação Da empresa Oh Jesus maravilhoso Que eles venham Ser chamados Para entrevista Venham passar Da entrevista Senhor E venham assim Meu Deus Receber A benção do Senhor Meu Pai Que é um emprego Jesus Oh Deus maravilhoso Vai tirando também Toda essa perseguição No trabalho Dos meus irmãos Meu Pai Oh Senhor Jesus Que o Senhor Vem estar passando No trabalho deles Nesse momento Meu Pai Para quando eles chegarem Na manhã Dessa quarta-feira Venha estar tudo diferente Venha estar tudo mudado Meu Senhor Que toda perseguição Cai por terra Jesus Cai por terra Toda luta Senhor Oh Senhor da glória O inimigo Estava lutando Senhor Para fechar as portas Ali para esse irmão E essa irmã Oh Jesus Ele está caindo Por terra agora Oh Santo de Israel Porque os meus irmãos Estão clamando A um Deus vivo Estão clamando A um Deus todo poderoso Oh Jesus Abençoa Abençoa também O comércio A empresa Abençoa Senhor A todos Que trabalham Por conta própria Meu Senhor Que trabalham Jesus Por encomendas Por encomendas Meu Deus Vai abençoando Vai destravando As vendas Vai destravando As encomendas Vai tirando Deus querido Todo impedimento Oh Pai Vai jogando Por terra Senhor Todo mal Jesus maravilhoso Senhor Senhor da glória Que Deus maravilhoso Que o Senhor Venha honrar cada vez Mais e mais Jesus A fé Senhor Oh Deus todo poderoso Vai passando Também nesse presídio Nessa cadeia Jesus Essa pessoa Que está lá Atrás dessa cela Senhor Em misericórdia Vai mudando Vai regenerando Essa vida Mudando os pensamentos As atitudes Meu Senhor Ah meu Deus Que o Senhor Vem estar libertando Elas de lá Meu Pai Tirando elas Da cadeia Senhor Em nome de Jesus Pai Que o Senhor Venha abençoar Elas aqui de fora Na sociedade Com a família O emprego digno Meu Senhor Tudo o que elas Necessitam Meu Pai O Senhor Vem entrar com a providência Jesus Para que elas Venham sim Meu Pai Ter uma vida Transformada Senhor E não venham Em nenhum momento Pensar Em voltar A cometer os erros Meu Senhor Oh Jesus maravilhoso Deus Santo Deus Todo poderoso Que o Senhor Também Meu Pai Pelo teu poder Jesus Vem estar repreendendo Essa depressão Que está assolando A vida do meu irmão E da minha irmã Oh Pai Vai queimando Essa ansiedade Oh Jesus Tem misericórdia Meu Pai Tem misericórdia Irmão Você que está ansioso Irmão Você que está ansiosa Eu te convido Lança a tua ansiedade Ao Senhor Nesse momento Lança aí A tua ansiedade A tua preocupação O desespero Lança para o Senhor Porque o Senhor Está tomando A tua causa Nas mãos dele Nesse momento Vai entrar Com a providência Vai repreender Essa ansiedade Vai tirar Esse nervosismo Oh Jesus Abençoa Abençoa Senhor Tira esse pânico Tira esse medo Meu Pai Repreenda também Esses pensamentos Suicida Meu Pai Queima Queima na mente Dessa pessoa Agora meu Pai Tem misericórdia Jesus Tem misericórdia Meu Deus maravilhoso Que o Senhor Também meu Pai Vem estar queimando Jogando por terra Todo esse vício Que assola A vida desse homem Dessa mulher Que assola Em toda a família Jesus O vício das drogas Do álcool Do cigarro Meu Deus Vai queimando agora Vai queimando agora Senhor Essa pessoa Que está lá Nessa biqueira Nesse momento Jesus Vai repreendendo Lá agora Esse vício Das drogas Senhor Oh meu Deus Sem misericórdia Passa nessa clínica De recuperação Liberta esse homem Liberta essa mulher Jesus Oh Senhor Da glória E o Senhor Também veio a libertar Essa pessoa Que está no crime Na vida errada Jesus Tem misericórdia Jesus Tem misericórdia Jesus Maravilhoso O Senhor É o nosso Libertador Vai libertando Meu Pai Essa pessoa Que está No homossexualismo Meu Deus No lesbianismo Meu Pai Vai tocando a cora Vai repreendendo Esse mal Jesus Oh Senhor Da glória Liberta do adultério Liberta Senhor Da fornicação Liberta ali Jesus Da idolatria Essa pessoa Que está cega Espiritualmente Oh Pai Vai tirando Essa cegueira Jesus Vai mostrando A tua verdade Meu Senhor Oh meu Deus Abençoa Também a vida espiritual Do teu servo Da tua serva Meu Pai Oh Jesus Que o Senhor Venha fortalecer Aqueles que se encontram Fracos Meu Deus Maravilhoso Aqueles que se encontram Desanimados Meu Pai Anima eles Nesse momento Jesus Jesus Maravilhoso Da força Da graça Meu Pai Ajuda cada um A vencer A cada problema A cada mal Senhor Dá vitória Na vida Desse irmão Dá vitória Na vida Dessa irmã Jesus Abençoa Em todas as áreas Meu Senhor Até mesmo Essa causa Que eu não apresentei Ao Senhor Mas o Senhor É conhecedor De todas as coisas E eu creio Que o Senhor Já entrou Com a providência Já está Abençoando Oh Pai Porque o Senhor É aquele Que olha pra mim Olha pra esse irmão E olha pra essa irmã Com os olhos De chama De fogo Oh Jesus Maravilhoso Nada passa De estar percebido Diante do teu olhar Abençoa a vida Desse irmão Abençoa a vida Desse irmão Unge essas águas Essas peças de roupa Oh Senhor Visita através Das fotografias Senhor Jesus Esses documentos Tudo que foi colocado Ali meu Pai Diante desse aparelho Vai passando Com a tua mão Poderosa E vai ungindo Senhor A cada coisa Ali meu Pai Em nome de Jesus Abençoa todos E honra a fé De todos Oh Pai De estar nessa oração Do livramento Junto comigo Abençoa Eu te peço E já te agradeço Por tudo Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo de Deus Amém E amém Jesus maravilhoso Deus é fiel E verdadeiro Irmãos Não tenha Não tenha dúvida Abençoa Abençoa a vida De todos Em nome de Jesus E eu despeço De cada um Com a santa e gloriosa Paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém